Música Uoooaaah Mova aí Uoooaah Mova aí Rosto limpo sempre algo na tua pai Pit personnel Com postura, com que o teu pé E esse que ganha o respeito Ele nem mano da gay E essa guy que gaca E não é sem juiz perfeito E eu, todos os meus manos sou eu quem escolho E quem pisa no risco lanço no molho Duas que falo por obrigação Gente transparente não me toca o coração Diferente de muitos que me seguem e perseguem Tentativas infrutivas de separar-nos não consome o amor E sempre uma querida mão Sonho da comando a vida Uma vez dito por mim não volte atrás Homem de palavra conhecido por sagaste-me O lateral Respeitar e admirar o Nacho de Portugal Que lhe pra tud abstranym Sempre um arroz aqui Nunca quer o gar Все um ülpete Que o gar isso externo Que o gar isso externo Que o gar isso externo Hora só a grava Que lhe pra tud abstra E nem Hoje é um gosto de um dia que não sou, hoje é dia um dia bobei Abre hoje, ainda boates me canto aqui É pa 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 tudo é bem quieta Fala na mic e pa quem se que acredita O povo que me rodeia, povo que me contenta Aquilo com procedência, esse que sustenta o movimento Dos núcleos do terra em estuga E a verdade é como fez que não há fuga Que quem não te fala, vou saber-lhe Já lá boi que acabo de esquecer-lhe Agradeço a todos, tudo que hoje tenho MicroBrandy Connections, nunca esqueço do mundo Aqui lê patutá-lhe é um limpo de ardido O fogo dempar-lhe, com um... Aqui nunca lê patutá-lhe, quem, sem no... 는지 que vem na Ponte courir Nesse que alguém viran a Ponte Rádido O fogo de rem destaque Lloyd pouco de pré-lhe, com um... Aqui nunca lê patutá-lhe, quem, sem no... O fogo dere, quem esenos de meIA Não vai viran a Ponte Rádido Você tem a Ponte Rádido Me vai virar por ele né � dupl ông Não vai virar por ele né Também não vamos currently Em vamos う Eis Eles vão mear um ponto nesse errar Deberga ter um dia pra mim Se eu kanxi eu votar Que eu deixarei Que liV rudar Que ficam em morra Se eu gostar Deberga ter um dia pra mim Que vieiro pra mim Leva-não, vira na ponta-reina aí Amém